Localizado a 30 quilômetros de Umarama, Xambret tem o projeto Sem Nome, que ajuda crianças e adolescentes a não entrarem no mundo das drogas. Nós vamos conhecer agora. Nós tínhamos problema com tráfico de substâncias e opescentes, usuários de substâncias e opescentes, crianças fora do lar, pegambulando pelas ruas, inclusive com problema de gravidez precoce. E a gente ficou preocupado com essa situação. Unimos, o projeto nada mais é do que a união de pessoas de bem, que visa, através do esporte e da cultura de um modo geral, dar um caminho melhor para as crianças e adolescentes de Xambret. Pode parecer estranho um projeto se chamar Sem Nome, mas saiba que existe um motivo pelo qual foi escolhido para isso. Tínhamos dois grupos políticos, como qualquer cidade pequena, dois grupos políticos que não se dão muito bem, mas que têm em ambos os lados pessoas muito boas. A gente tentou unir essas pessoas, justamente por isso o nome, projeto Sem Nome, para não dar nenhuma vinculação a nenhum lado. É um programa de toda a população de Xambret. Um projeto feito por gente do bem. Todos ajudam doando aquilo que podem. Pode ser dois reais ou oferecendo serviço voluntário. Sem fins lucrativos, ele busca promover a união entre a comunidade e para que todos percebam que juntos podem sempre fazer a diferença. São mais de 15 modalidades diferentes, entre música, artesanatos, esportes e atividades profissionalizantes. Cerca de 600 crianças não ficam mais nas ruas e estão inseridas nestas atividades. Todo o material comprado para acontecer às oficinas são de doações, até o violino. O professor Alexandre Ferreira, que é violinista há quatro anos, agora divide seus conhecimentos com seus alunos. A ideia de fazer o projeto, não é isso de ajudar. E como que estão os seus alunos aí? Estão indo bem? Estão. Eu acho que estão indo bem. Vai ter vários talentos aqui? Vai, com certeza. É hora de esporte. Bola na rede e gol! É assim que os meninos do futsal treinam todos os dias. E aqui não tem nada de moleza. Todo mundo quer mesmo é ser um profissional. Legal, assim, um projeto assim que a pessoa aprende, assim, leva para o campeonato. Todo dia, de manhã à tarde, funciona já há dois anos essa escolinha. Agora está tendo mais visibilidade que a gente agregou junto com o projeto, né? E está dando mais, assim, opções para eles também, né? E já tem medalha de ouro no projeto. Graciele Tamires, de 11 anos, é lutadora de jiu-jitsu. Participou de um campeonato em Umarama e venceu. Orgulhosa e tímida, a menina conta o que sente por ter conseguido realizar este grande sonho. O professor chamou eu, né, e a menina, né, pegamos, lutamos. Aí nós lutamos, aí eu consegui ganhar dela. Nossa, para mim é muito legal. Você quer continuar lutando? Quer continuar ganhando mais medalhas? Aham. Quer? Quer. O seu objetivo agora é ser lutadora profissional? É, aham. Pai orgulhoso, que ama, e sonha com um futuro brilhante para sua filha. Quando é questionado sobre o que pensa para o futuro da menina, ele sorri e diz que espera que ela realize os seus sonhos. A gente é um orgulho, né? Demais. Estou apostando nisso. Se Deus quiser, ela vai. Já vamos seguir esse caminho aí. Os participantes adoram, e cada um aqui tem seu talento. Seja nas artes marciais ou na música, o projeto Sem Nome vem realizando os sonhos dos jovens de Xambri. Como que é participar do projeto Sem Nome? Muito legal. O que você mais gosta de fazer aqui? É, biscuit. Por que você veio participar do projeto? Porque eu acho muito legal. E quando eu era mais pequenininha, minha mãe sempre falava que eu tinha gosto de pintar. Eu pegava pincel dela, pegava um monte de coisa e começava a pintar no papel. Ela falava assim que eu fazia muita coisa boa. Aí, quando eu criei isso aí, eu queria vir pra cá.